Lá, lá, paú, lá, musibê Lá, lá, paú, lá, musibê Lá, lá, musibê Lá, que lão, que fô, só no tempo nessa Lá, que lão, que fô, só no tempo nessa Lá, que lão, que fô, só no tempo nessa Lá, que lão, que fô, só no tempo nessa Lá, que lão, que fô, só no tempo nessa Lá, que lão, que lão, que fô, só no tempo nessa Lá, lá, musibê Uuuu... La mú... La mú... Se tiver lá um santo a loja... La mú tiva... La mú tiva! La mú tiva! La mú tiva! La mú tiva... La mú tiva! La mú tiva! Veve lá mú... Uuuu! Amor! 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 Amém! 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 Se que você quer a mão de Deus, não vai! Amém! 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 Que o nome do Senhor seja venu! Eu digo uma coisa, que seja... Amém!